Eu fui três anos dentro do governo Tarso aqui na Assembleia e muitos projetos polêmicos, muitos projetos difíceis, mas pelo menos eu vim aqui na tribuna para justificar e dizer o que significavam os projetos. O governo, eu quero ver, eu quero ver nesta, neste projeto. O governo vim aqui justificar o porquê da extinção, porque esta é uma empresa, é uma empresa lucrativa, é uma empresa lucrativa, não há argumento racional para a extinção da Corag, não há argumento racional para a extinção da Corag. A Corag dá lucro, Costela, de 50 milhões de reais em quatro anos, dá lucro, ela não dá prejuízo, ela tem um quadro enxuto e qualificado para os decepcionadores. É uma empresa, é uma empresa que presta um serviço de alta qualidade, que até hoje não teve nenhuma denúncia de qualquer tipo de catrua.